Já estão abertas as inscrições para clientes da Celesc dos mais diversos setores que queiram participar do programa de eficiência energética da empresa. A ação prevê a destinação de recursos a projetos que visem a redução do desperdício de energia com ações de troca de equipamentos, realização de treinamentos e capacitação, reciclagem e uso de fontes renováveis. Para 2023, o edital prevê 2,5 milhões para projetos de clientes industriais e residenciais e outros 2,5 milhões estão previstos para as demais categorias, sendo elas comércios e serviços, poder público, rural, serviços públicos e iluminação pública. Para participar dessas chamadas propostas de projetos, devem estar pautadas em ações de melhoria de instalação de ações realizadas e instalações de uso final da energia elétrica, envolvendo a troca ou melhoramento do desempenho energético de equipamentos e sistemas. Projetos que contemplem, além das ações de melhoria, a inclusão de geração de energia elétrica a partir de fontes incentivadas. Também poderão participar do processo de seleção. Poderão ser beneficiados todos os consumidores atendidos na área de concessão da Selesc, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, e que estejam em dia com suas obrigações legais perante a empresa. As propostas devem ser entregues até 16 de abril de 2023, com envio exclusivo pelo sistema de gestão na chamada pública, no sistema da Selesc. O objetivo da chamada pública é de estimular clientes e desenvolverem projetos em atendimento às resoluções da ANEL. A perspectiva é que as ações de eficiência energética assegurem o retorno dos investimentos realizados, já que o montante é recuperado ao longo da vida útil de equipamentos por conta da economia de energia ocorrida. Geandro para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.